Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia e nesse vídeo, gente, eu vim falar sobre um perfume que já é muito conhecido mas tem dúvidas, as pessoas têm dúvidas, porque não é todo mundo que conhece, né? Sempre tem alguém que não vai conhecer o perfume, por mais famoso que ele seja pode ter ouvido falar, mas nunca experimentou, às vezes sentiu alguém e não sabe que é ele então, eu vim aqui responder principalmente a Monique que me perguntou quantas borrifadas eu dou com esse perfume e a Rastro Perfumado, que pediu pra eu dizer como eu descreveria esse perfume ao invés de responder ali nos comentários, eu resolvi fazer um vídeo, é um vídeo-resposta, tá? que eu acho que pode ser assim como elas, outras pessoas têm essas dúvidas então eu vou dar a minha opinião, tá bom, gente? que é o nosso querido, amado Iseimiá, que é o Lodicei aí Lodicei Lodicei Miá aqui esse é um, ele é um eau de toalete, só que tem uma performance de eau de parfum não digo nem que seja de eau de parfum ele é muito, ele projeta muito, mas vamos começar do começo, né? eu vou ler aqui no Fragrantica as notas que ele tem e falar o que eu acho da experiência que eu tenho esse é o segundo frasco, experiência de anos já eu comprei no ano do lançamento e então dá pra falar bastante sobre ele, né? então vamos lá, olha só que interessante e Iseimiá que pensou em criar um perfume tão claro quanto a água nascente combinando o spray de uma cachoeira, a fragrância das flores e o aroma da floresta da primavera olha que romântico, que ideia bonita, né? o Lodicei alcançou uma enorme popularidade especialmente nos Estados Unidos nos anos 90 ele é de 92 Lodicei é um perfume floral aquático com notas transparentes de lotus frésia, ciclamen e melão suculento a nota do meio da peônia lírio e cravo revela o caráter do perfume e a nota final é um perfume amadeirado refinado com notas de cedro, sândalo, almíscar e âmbar foi criado em 92 por Jacques Cavalier já assinou, né gente? já assinou, pode comprar que é bom, viu? pode comprar que é bom Jacques Cavalier é realmente um mago dos perfumes, né? então, gente o que eu sinto nele? aqui diz que ele tem a primeira nota que as pessoas colocaram como proeminente melão então, vamos lá vou aplicar aqui nossa, olha o vento gente, é assim eu não sinto o melão como primeira nota não sinto eu sinto um pouquinho depois a primeira nota que eu sinto dele é floral um floral bem intenso é um floral branco, sim, aquático bem intenso por enquanto o melão ainda não apareceu na minha pele o que que eu sinto? primeiro, a primeira coisa que eu sinto na minha pele lírio é o lírio que eu sinto e no flagrante, ele ficou em um, dois, três quarto lugar olha só como que são as percepções agora o melão aparece agora ele aparece, gente e junto com esse melão dispara essa nota de calone que ele tem ele tem uma nota calone ou cascalone muita gente fala cascalone que dá essa coisa aquática junto com as flores junto com as frutas apesar dele ser dele ter essas frutas ele não é doce ele é o doce das flores lírio do vale dá esse tom aquático a sensação que eu tenho, gente quando eu uso esse perfume nessa única borrifada hum, que delícia é que, sabe aquelas flores assim que estão assim num rio bem tranquilo boiando aquelas flores aquáticas envoltas assim como se elas tivessem bercinhos de folhas sabe boiando assim sabe ali flutuando na água bem fresquinhas elas todas respingadinhas assim eu tenho essa sensação com esse perfume pra mim ele não é de verão você pode usar no verão não sob o sol né eu pelo menos não consigo e não em lugar fechado sufocado se você for usar um lugar mais aberto que bata um vento uma ventilação né aí eu acredito que der e à noite mas eu prefiro usar esse perfume na primavera ou com ar não no ambiente climatizado vamos ver o que mais que fala que tem aqui peônia peônia sinto uma peônia mas na minha pele o lírio branco o lírio do vale e essa nota de calone são o que mais aparece aí fica aquele fundinho de melão um melão assim sabe sabe assim não é o melão assim aquela a fruta que a gente come mas aquela parte branca do melão que a gente não come mas tem um cheirinho pra mim é esse cheiro aí não é da polpa do melão não é daquela parte entre a casca e a polpa aquela parte branca é isso mesmo mas na minha pele ele é estritamente floral aquático então essa parte frutada ele tem um papel assim de dar um pouco de cremosidade a essa água gente é um perfume bom é um perfume gostoso é um perfume que fixa que exala que projeta eu Monique olha no máximo eu dou seis borrifadas quando eu vou sair uma duas três quatro cinco seis não passa disso não passa porque ele fica gente ele acompanha pelo menos na minha pele ele fica o dia todo você toma banho só ver aquele cheiro dele ainda se você se for pro cabelo se você não lavar o cabelo bater o vento você pode estar com outro perfume mas ele vai estar também sabe que nessa raiz aqui de trás na nuca então tem que maneirar ele não é perfume da gente tomar banho e olha que eu gosto mas ele não é pra isso e eu não consigo usar em extremas temperaturas não viu com esse ventinho aqui olha tá uma maravilha é ó começo de primavera fim de outono até meio de primavera fim de primavera mas no verãozão alta estação eu não consigo ele pra mim esse floral dele fica muito intenso é um floral branco muito intenso deixa eu ver o que mais que diz aqui que ele tem ó frésia uma parte aguadinha aquática que a frésia dá mas é lírio na minha pele gente é lírio não é igual o lírio do boticário viu mas é um lírio rosa água de rosas não sei na minha pele eu não sinto nada disso calone sim ciclamei sinto muito não sei dizer como cheiro ciclamei então é essa passa tá pode ser que tenha uma mistura aí no meio que eu não sinta almíscar tem almíscar porque ele fica aveludadinho ele fica confortável com cheiro de limpeza tuberosa na minha pele não sinto a tuberosa não sinto nem aquela chicletosa nada flor de cravo um pouco tem sim tem sim a mesma flor em menos intensidade que a gente encontra no eternity da Calvin Klein é a mesma flor é aquele mesmo cravo só que aqui ele tá bem mais escondidinho o lírio aqui tá berrando bastante e o calone essa coisa de água assim sabe tá berrando bastante na minha pele tá gente agora entra a parte de madeiras madeiras exóticas não posso dizer os mantos os mantos um pouco um pouco de os mantos que também é uma coisa fresca é um floral fresco cedro sândalo e âmbar e pra mim não tem pra mim é só pra segurar as notas mesmo zero açúcar totalmente floral totalmente intenso totalmente primaveril elegante ele se você não souber usar ele invade mas ele vai demorar um pouco porque ele ele explode a hora que você passa depois ele vai começar dar uma baixadinha horas depois ele vai ficar aqui ó e se bater que nesse ventinho assim ó vai levar longe o teu cheiro ele vai deixar rastro porque ele deixa rastro na minha pele ele é um show deixa eu ver gente o que mais que eu posso dizer as notas que aqui diz né no fragrante que diz é isso que eu sinto aqui diz que as pessoas consideraram que ele deve ser usado mais na primavera e no verão isso no inverno dá pra usar também viu dá pra usar porque ele não perde esse poder de projetar não ele não perde ele é muito intenso dá pra usar sim eu só não acho que ele é coringa porque não dá pra usar no verão eu não consigo nem uma borrifada gente dentro de casa no fresco até que consigo ele tem lembranças do escape da Calvin Klein se você gosta do escape da Calvin Klein ele não é tão aquático esse calone não é tão intenso no escape como é neste no CMA que é calone mesmo tem que gostar dessa nota gente tem gente que não gosta tem gente que sente cheiro de clara de ovo né ainda bem que eu não sinto porque eu adoro esse perfume deixa eu ver o que mais gente eu acho que só isso que dá pra falar não tem nada assim muito diferente eu espero ter ajudado deixa eu ver aqui bom as pessoas dizem que gostam dele na primavera no verão outono só um pouco dia bastante noite só um pouco inverno só um pouquinho dá pra usar assim nas três estações num alto verão é que eu não consigo então gente Monique rastro perfumado e outras pessoas que porventura tivessem dúvidas com esse perfume quase mais ninguém fala ele pode ser assinatura ele é um perfume elegante você pode se você maneirar nas doses você pode trabalhar com ele se você trabalha em local fechado dá pra trabalhar só que tem que ser menos menos borrifados porque ele fica gente ele fixa e ele projeta lindamente lindamente olha que maravilha esse perfume aqui ele é essa cor olha tá vendo ele é esse frasco todo fosco dá a impressão que tá na geladeira né que ele começou aquela suadinha de tão gelado não é isso gente é isso aqui mesmo viu mas tem que gostar muito de floral e muito de calô né que se não gostar dessas notas não vai gostar desse perfume que na minha pele tudo que explode esses dois explode mais mas tem ó agora o melão começa a assentar um pouquinho o lírio começa a assentar um pouquinho faz quanto tempo uns 10 minutos que eu passei né mais ou menos aí tá vendo então ele começa a dar uma equilibrada é que a saída dele você assusta um pouco passa menos porque ele vai ficar na sua pele então gente espero ter ajudado essas meninas lindas maravilhosas que me perguntaram espero ter ajudado a quem não perguntou quem futuramente vier assistir esse vídeo e agora eu quero que vocês derem uma olhadinha aqui perfume nós de cada dia se inscreve no canal um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.